Trompei ela no Pagofunk, eu destravo a percussão Depois fui para as acordes, cavaquinho e violão Terminamos o pagode, estralamos o bailão É o importante, tá no comando, ela joga o rabetão Me chamou de cantoneira, baita sorriso no rosto Dizem que é desenrolada, no instrumento de açopo Maestro da putaria, cavirissa cada vara Ela capta a mensagem imaginando o aflalto Então assopra a minha flauta, imagina a sua vaca Que enquanto cê sopra ela eu perco o sono Solta a vaca, então assopra a minha flauta Imagina a sua vaca, que enquanto cê sopra ela eu perco o sono Solta a vaca, minha vez de imaginar Já que sou percussionista, etapa cê tá grandona Com aparência de cuica, eu coloco, você grita A vareta é minha pica, cada botada com força eu esfolo Só periquita, foi você que quis assim Chamei na apelação da percussão para as acordes Te imagino violão, coloquei você de quatro Fiz seu cabelo de corda, cada puxão que eu tava Cê gritava uma nota, tudo fora de sequência Era as nota que saia Mina reta, ela sem dó no cozinho da putinha Mina reta, ela sem dó no cozinho da putinha Repique não vai faltar, antes que eu me esqueça É repicada na sua cara Boca, cozinha e buceta Repicada na sua cara Boca, cozinha e buceta 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 Boca, cozinha e buceta